Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá a você de todo o grande estádio de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo da Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que agregam valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Estou acelerado aqui, porque hoje é muita informação que vai rolar aqui. Eu estou com um cara que faz um mês, dois ou três que não vem aqui no programa, então tem muito veneno acumulado. E ele é o veneno da notícia. Carlos Caldeira. Legal, Benito. O couro vai arder. É, obrigado. Estava com saudade já de vocês aqui, viu? Ah, mas é que eu estou andando muito ocupado. Estou andando viajando muito. Andando, ando muito ocupado. Brasília, o Maitá. É, pô. Na ponte aérea, Brasília, o Maitá. É isso mesmo, a gente está na correria aí, mas sempre só bom tempo para os amigos. É só chamar. Sabe o que eu me lembro quando tinha voo aqui de Porto Velho para o Maitá, Lábrea, Manaus. Uma vez eu peguei o pinga-pinga, pelo amor de Deus, cara. Foi de lascar. Eu não sei o que fim deu esses voos, mas deve ter, viu? Se bem que a estrada está boa lá para o Maitá. Não, a estrada está muito boa, muito boa mesmo. Muito, muito, muito boa. Você, em uma hora e meia, você está lá, pô. 200 quilômetros, um carrinho de bom, você está lá. Não tem... O que eu quero é que fique boa a estrada para Manaus uma vez, para eu não poder ir a Manaus. É, ainda faltam uns 300 quilômetros para a estrada ficar boa aí. Mas não vai ser esse ano que já... Não, não. O povo do Bolsonaro já cortou as asas do pessoal esse ano, disse que não vai ter verbo. É. Para arrumar... Como é que é a verbo? 319. 319. Então, tá tudo bem com você? Tudo beleza, ótimo. Está todo mundo beleza lá na tua casa? Tudo tranquilo. Como é que é a onda da tua mulher mesmo, dona? Marinês. 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 Eu tenho que me lembrar da... Santa Marinês. Não, e da cantora daquela de forró, famosa no Nordeste, a Marinês. Não conheço que eu não gosto de forró. Ah, mas tu é do Pará, bicho. Ah, tu gosta da Mula Manca, né? Eu gosto de Brega, Tecnobrega, Brega, enfim. Tá certo. Tu viu o couro que o Paysandu tomou do Inter? Vi, pô. Então, bem feito para tu. Da aqui, mano. Você estive na sua terra no passado? Você foi? Não sei, mulher. Estou ainda viajando muito. Fui lá e passei três dias lá em Belém. Foi em abril? Que legal. Foi em abril. Fui lá. Conheci. Eu não conhecia. Não, ela não foi para conhecer, não. Ela foi para fazer um curso. Ela foi para trabalhar. Então, daqui a pouco. Porque eu vou pensar que ela está viajando por aí. Eu conheci. Conheci, assim, do hotel para... Qual era o hotel que você estava? Ah, agora você me perguntou. É o Mata Diabla. É lá no centro, lá no centrão mesmo. Ah, tá. Porque tem muitos hotéis. Tem. Eu conheço. Eu já tive melhor. Eu já conheço Belém do Pará. Eu fui no casamento lá e eu conheci. Bem, se você foi no centro, foi no Ver o Peso, comer uma comida típica ou não. Foi nada. Ela chegou lá com H1N1, cara. Ainda passou muita raiva. É, passei com muita febre lá. Ela fez o curso sem a martelo. Ainda chegou ruim. Isso, verdade. Se tivesse falado comigo, não pagava nem a hospedagem. Olha só, na próxima vez. Pode deixar. Oportunidades não nos faltarem. Ah, você tem que cuidar melhor de nós, cara. Nós somos quase uma família para ti. Pois é. Não, eu não sabia. Estou sabendo agora. Se eu soubesse antes, não pagava. Não pagava nem a hospedagem. Já ficava com o dinheiro da diária do hotel. Lá em Mosqueiro, lá, né? Mosqueiro, é. Minha terra, Dona Ciba. Tem praticamente praia lá. 27 praias só. Brincadeira, bicho. Além do... Pará é uma terra legal, cara. Bom, para ser melhor que Rondônia, só não é melhor o Acre. O Acre e o Rodaima. O Rodaima está ruim. Mas não é o caso. Hoje não é isso que você veio falar aqui. Não, não. Você veio falar de Câmara de Vereadores do município de Porto Velho. Você veio falar de eleições e candeiras do Jamari. E o que vier na tua telha. Pra variar. Mas tá tudo bem. Cumprimente o Caldeira, por favor. Oficialmente. Oficialmente. Caldeira, obrigada pela sua presença aqui, mais uma vez. Estava mesmo sumido. Ainda bem que você voltou, porque as pessoas cobram, viu? Cadê o Caldeira? Eu falo, ah, ele vai aparecer. Tá ocupado. Mas ele volta. Pode deixar. E agradecer a vocês de casa, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos. E dizer que é um prazer aqui estar com vocês. Ser lembrada também por vocês na rua. Eu acho que isso é muito bacana. Olha, assisti o seu programa. Paulo Benito tá melhor. É bacana. É bom essa aproximação. Eu gosto. Fico feliz. E agradeço, compartilhem, curtem a nossa página no Facebook, Instagram e no YouTube. Não siga no YouTube. Quando eu chegar aos 50 mil inscritos, eu sou gente pro YouTube. Mas por enquanto eu tenho 65. Já estamos lá. Tá bom. Vamos conquistando novos corações. Eu tenho uns 15 anos, ou mais, de YouTube, eu tenho 1.600 inscritos. Ué, mas tá bom. Tá doido. Quer dizer que 1.600 pessoas vêm em tudo que tu recebe. Vão receber na preferencial tudo que tu publica, pô. Mas eu não. Eu só tenho 65. E o campeão de audiência é tu, né? Ainda é o programa que mais deu audiência. Tá no top ranking. Tá. Eu vou chamar a vinheta. Quando nós voltar, vamos começar... Vamos começar por quem, Andeias? Pode ser. Tá. Pode ser. Pra preparar o humor pra quando chegar a Porto Velho, que tu vai falar mal dos meus amigos tudo. Isso. Tem amiga sua também. Não. Ó. Ó. Não me compara com esse tipo de gente. A gente dá bem o com o outro. Não precisa fazer isso comigo. Eu vou chamar... Por favor, Eudes. Cadê a vinheta? Bom, vamos lá. Candeias do Jamari. Candeias é uma coisa interessante, né? Eu fui um dos que apostei na administração do Luiz e Kiniushin. Achei que ele ia fazer uma mudança lá. Se fez, fez pra ele a mudança, né? Ele também não tinha apoio popular. Os vereadores pintaram e bordaram, porque, por um lado, faltou tato político, a lá Dilma, né? E a lá Bolsonaro, né? E, por outro, sei lá, faltou maturidade política, provavelmente. Mas eu quero bem ele. Agora eu acho que ele não tem mais carreira política, depois disso. Agora, ele não tinha respaldo mais popular nenhum lá dentro. Aí, aí, aí começou os candidatos lá, né? Aí, pra variar, manteve ser escrita. O prefeito dura um ano, no máximo dois. Agora tem uma eleição pré-agendada pro dia 9 de julho, é isso? Onde já tem lá, como é que é o nome dos caras que estão inscritos lá? Tem três, por enquanto? Tem o Valteir Queiroz, tem o Doutor Iba Maraújo. Também é um cara bom. Tem a Ana, que eu não sei quem é. Tem o Lucivaldo Fabrício. É candidato? É, candidato. Tem o Lucivaldo Fabrício, tem o André Bem, lá de... da Triunfo. Então são cinco. É, mas tem mais gente, tem mais gente. Se eu não me engano, tem nove candidatos. Mas é bom, que com 300 votos ele é de prefeito. Não, não digo 300 votos, mas 2 mil votos elege. Não, 2 mil votos elege. 300 votos elege um vereador lá, 200. É, mas com nove... Não, é 2 mil votos, não é. 2 mil votos. Se o cara descer com um caminhão de dinheiro lá, não sei o que vai acontecer. É, 2 mil votos elege um monte de... É o mais votado, 2 mil votos. É, candidato tem 15 mil eleitores. Sim. 15 mil eleitores. Contar aí os que não vão votar, aqueles que moram, por exemplo, em outras localidades, que no dia da eleição vão lá só para votar mesmo, porque o candidato leva, né? Sim. E... 2 mil votos ele está muito bem votado. É. Muito bem. É, e na última eleição a diferença foi de poucos votos entre um, 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 um... Foi bem votado É, foi bem votado E o segundo lugar chegou perto E o outro chegou pertinho também E eram quantos candidatos? Três ou quatro? Lá tinha o Chico Pernambuco Tinha o Neilton Bento Tinha o Júnior Silva Professor Raimundo Professor Raimundo E esqueci quem era o outro Mas tinha um outro Mas agora tinha Estava tendo o dobro agora É Então se está tendo o dobro Isso quer dizer que Provavelmente vai gastar Pra caramba, né? Vai gastar Vai ser mais difícil de se eleger Porque é mais gente pedindo voto Agora o Ribamar foi muito bem votado lá Pra deputado estadual É, mas na última pesquisa que saiu lá Ele é um dos últimos, tá? Eu acho que ele não tem Capilaridade pra se eleger É, prefeito de Candeias Tá? É, provavelmente Se realmente acontecer A, a eleição Embora esteja marcada E eu ainda acho que ela Pode não acontecer Acredito que o próximo prefeito De Candeias do Jamariz Chama-se Valteir Queiroz Gosto muito dele, cara O vice é em Neutoninho? Não Não, não sei quem é o vice dele Mas não é esse aí que você falou, não Não, não é E Assim, eu ouço os dois lados da história Muita gente fala mal dele Muita gente fala bem Mas assim Quem articulou a candidatura do Ribamar Araújo lá Foi o Júnior Silva O que que acontece? Eu conversei com o Júnior E eu falei pra ele Júnior, se o candidato fosse você Eu acho que não poderia nem ter disputa Porque Inclusive os adversários iam com ele Os adversários poderiam ir com ele Mas ele Tá inelegível, né? Por conta de problemas que houve Na época que ele era Presidente da Câmara E não pôde Não pôde concorrer Vai ter surpresas ainda Porque o 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 Fabrício também não pode ter candidato. O partido dele é provisório em Candeias e está vencido o partido dele lá em Candeias. Então, inclusive o partido dele não passou na cláusula de barreira. Ele tem que mudar de partido. Então, o Lucivaldo Fabrício pode esquecer justamente agora que ele está querendo virar uma cópia do prefeito de Colatina. Ele anda capinando rua, anda carregando poste na cabeça, anda plantando árvore em Candeias. Tapar buraco ele não tampou. Nomear ele continua nomeando Arrodo em Candeias. Mas aí ele está lá fazendo a média dele, querendo ser o Meneghele lá de Colatina, infelizmente. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer Candeias e aquilo. A gente tudo é previsível em Candeias. Tudo é previsível, inclusive nada, né? Tudo pode, inclusive nada. Inclusive nada. É Candeias e assim mesmo. Não, mas só para saber como é que andava mesmo, ainda bem que o mandato vai ser de... Um ano e seis meses. Não, um ano e três meses, porque ele foi eleito em julho, vai marcar posse, eu acho que para agosto só. Isso a Câmara de Vereadores não vai apresentar nenhum gato, né? Tem Câmara de Vereadores? É, e aí se depende de quem for eleito, a Câmara já entra com pedido de impeachment e cárcere também. Mas legal, Benito, que é o seguinte, eu que andava muito por Candeias, 20 quilômetros, né? 20 quilômetros de Porto Velho da Candeias, eu aumentei o meu trajeto para 200 quilômetros. Está lá no Maitá agora? É, aí agora eu estou indo em um Maitá lá e fiscalizando e também recebendo as coisas de lá. O povo, o povo em um Maitá também é bom de peia, viu? É bom de peia, o povo cobra muito, cobra muito, né? Mas o prefeito lá parece que nada de braçada na Câmara de Vereadores também. Lá tem uma repetidora de televisão da Boas Novas, e eu acho que tem uma da Globo lá e tem uma de uma outra lá. É, eu não sei, eu não sei. Não, eu estou te falando, já estou botando as polêmicas lá. Ah, sim, 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 sim. Aí tu grava, tu vai aqui, tu grava o programa, leva para lá. É, não. Tu fica sendo o conteúdo da Amazônia, é lá do Amazonas. É lá do Amazonas. Pois é, não, mas aqui já que a gente está no YouTube aqui, a gente faz aquele, manda lá. Eu tenho lá uns 15 grupos lá de uma etapa, do qual eu faço parte, né? Grupo de WhatsApp. E as pessoas acompanham tudo, as minhas matérias aqui, o que a gente publica no blog, enfim. E, assim, há, como aqui, como em Candeias, há os grupos políticos, né? E há os Carlos Caldeira da Vida lá também, né? Que fazem uma guerra solitária, digamos assim, cobrando moralidade. Mas, é como eu disse, o prefeito nada de braçada. São 15 vereadores, o prefeito tem 14 aliados, só um que não. E aí é difícil de brigar, né? É difícil de brigar. Mas, pelo que eu vejo, as publicações, o prefeito faz um trabalho legal lá. Faz um trabalho legal. O cara de rua, o cara de guerra mesmo, sabe? E o cara vive na rua, na comunidade. Ele é um bocado espalhafatoso. Quando ele vier em Porto Velho, ele traz ele aqui pra ele gravar comigo. É, eu vou falar com ele pra vir. É um cara bom de papo, bom de conversa. A gente distribui no YouTube e tu passa pra toda a cidade ver. É isso mesmo. O programa saiu em estado aqui de Rondônia. Ele vai poder mostrar o valor dele pro estado de Rondônia. Pois é. É isso mesmo. Então, tá fechado? Fechado. Tá. Agora nós vamos falar dos vereadores daqui. Mas antes, deixa eu chamar meu merchanzinho de 10 segundos que tem ali. Quando eu voltar desse merchan, você vai falar da Câmara de Vereadores de Porto Velho. E dá essas tretas intermináveis que tu arruma lá dentro. Pô, Caldeiro, tu tá ficando velho. Muito. É, é porque tu não pinta cabelo. Se tu pintasse cabelo, tu vai aparecer. Eu vou te falar. Tu não tem mais nem onde passar o crime rins. Então, é cabelo branco. Por favor, Eudes. Nosso merchan. Supersextigo a Porto Velho trazendo lavagem a seco com sistema inovador de higienização e permeabilização com profissionais capacitados e produtos de alta qualidade que não prejudicam a cor do seu sofá, tapetes, poltronas, camas, carpetes e bancos do seu carro. A Supersec atende a domicílio. Agende uma visita pelo telefone 992-602610. Supersec. Pensando no seu bem-estar e qualidade de vida. Vamos lá. Viu como é rápido, pessoal? Quando eu digo 10 segundos, 10 segundos. Caldeira. Câmara de Vereadores de Porto Velho. O que falaram que só você sabe? Não, o pior é que não é só eu que sei, não. Ah, não, porque tem bocudo. Tu bota em todo lugar mesmo, né? Não, todo mundo sabe. Agora, você é o pior inimigo que o poder público pode ter, você, cara. Que nada, eu acho que, ah, não, o poder público, sim, né? Mas eu acho que quem procura esse tipo de situação sabe que está sujeito à minha fiscalização, né, Benito? E, assim, cara, o que tem, o que sobra em mim é o que falta na população, que é coragem para falar. Com o advento das redes sociais aí, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Hoje, quando eu cheguei aqui, inclusive, a Thaís estava falando que não chega mais nada meu nas redes sociais, enfim, né? Eu me afastei de redes sociais, né? Me afastei, muito pouca coisa. E uma coisa que eu abominava era esses grupos de WhatsApp, era o WhatsApp, e hoje é o que eu mais uso aí para me comunicar, para ter minhas informações e escrever minhas matérias. Mas, assim, em relação à Câmara de Vereadores, você entra no Facebook, que só é revolta da população com os 21 vereadores. Inclusive, eu posso iniciar aqui a nossa fala dizendo para vocês que um cidadão lá da Zona Leste de Porto Velho, Luiz Paulo, eu esqueci o nome dele, Luiz Paulo, um comerciante, ele me procurou que ele entrou com uma ação popular contra os 21 vereadores e dois deputados estaduais, tá? Por omissão e, assim, ele apontou várias coisas dos 21 vereadores. Mas nunca dá nada, cara? Não, nunca dá nada, realmente. Mas é para você ver, eu nunca vi um negócio desse, alguém entrar com ação contra todos os vereadores, porque eles estão omissos a tudo que está acontecendo na nossa cidade. Logicamente que a população, ela, de um modo geral até, nas redes sociais, ela está generalizando. Tem alguns vereadores, sim, que trabalham, três ou quatro vereadores que estão ali, digamos assim, se destacando, mas que não aparecem por conta do restante dos outros vereadores, Benito. São muito ruins. São muito, muito ruins. E a cidade, da maneira que está, da maneira que está sendo administrada. Principalmente, hoje, esse grande transtorno que é a educação do município de Porto Velho, transporte escolar rural e fluvial. Agora o fluvial passou para ser de responsabilidade do governo do Estado. E é uma coisa que eu estou batendo muito. Hoje, eu falo o seguinte, que as pessoas acham que eu sou chato, sou repetitivo, mas não é. Alguém tem que ficar batendo todo santo dia ali. E o que eu disse, assim, eu já pensei realmente em me afastar dessa luta do transporte escolar, viu, Thaís? Mas eu digo assim, não, parece que está no sangue. Enquanto tiver um aluno fora da sala de aula, eu não vou sossegar. Eu não vou sossegar. Eu tenho duas filhas, eu tenho uma filha que estuda em colégio do governo, a minha mais velha acabou de passar na prova da OAB, inclusive, eu quero aqui realmente parabenizar a minha filha Carla. Mês que vem, ela está apresentando o TCC dela, está se formando, agora já passou na prova da OAB. Quer dizer, o que eu quero para os meus filhos, a outra minha filha está no nono ano, no oitavo ano, perdão, do ensino médio. Então, o que eu quero para minhas filhas, eu quero para os filhos dos outros. Sabe, eu não quero ver criança fora da sala de aula. Nesse momento que a gente está aqui gravando esse programa, acabo de receber informação que três ônibus escolar dali da Vila do Denita acabaram de ser presos pela Polícia Rodoviária Federal por causa das péssimas condições dos ônibus. Quer dizer, é um problema corriqueiro. Ontem acabou um fechamento de BR ali no entroncamento das BR 364 e 455, que vai para Guajará e vai para o Acre. E assim que acaba esse fechamento, já agora, segunda-feira próxima, a ponta do Abunã vai ficar sem ônibus de novo. Por quê? Porque os funcionários da empresa que presta o serviço para a Prefeitura, esse des-serviço que presta a Prefeitura, nunca pagou um real desde quando contratou os funcionários. Nunca pagou um real, não assinou carteira de ninguém. Tem trabalhador lá que está trabalhando com diária, sendo contratado com diária, sendo que tem toda uma legislação e tem todo lá uma especificação para que o cara seja um motorista de transporte escolar. E isso não acontece, a empresa deita e rola. E aí, diante desses fatos, todos que estão acontecendo na educação do município de Porto Velho, todos os vereadores acabam indo para uma vala comum. E que não é assim, tem vereadores que cobram mesmo. Você vê o seguinte, Benito, eu acho ridículo, eu acho o cúmulo do absurdo você ver uma vereadora comemorando no Facebook, com direito a vídeo bem produzido pela sua equipe, comemorando no Facebook a colocação de uma tampa de bueiro que ela pediu para ser colocada em frente, do lado da igreja de onde ela congrega, sabe? Quando ela iniciou o mandato dela, há dois anos e seis meses. Aí ela vai e colocaram agora, semana passada, o pedido de providência que ela fez há dois anos e seis meses, que um pedido de providência tem que ser respondido em 20 dias, ou então tem que ser providenciado, que pediram em 20 dias. Ela vai para o Facebook, a vereadora Joel Narrodo, eu vou até falar o nome aqui, eu fiz até matéria sobre isso, vai para o Facebook e comemorar, agradece a Deus, agradece ao prefeito, agradece à secretária, agradece aos amigos, agradece aos parentes, tudo, pela colocação de uma tampa de bueiro, sendo que ela é presidente da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores, e tem milhares de alunos fora da sala de aula, os alunos que estão estudando estão colocando a vida em risco, todo santo dia andando em verdadeiras bombas relógios, que são os ônibus dessa empresa. E aí a vereadora vai para a rede social, para comemorar a colocação de uma tampa de bueiro? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu te falar, eu vou chamar o intervalo comercial, quando nós voltarmos para concluir o programa, eu quero que tu me diga, está quantos anos aqui em Porto Velho? 28. Eu estou a 20, então eu já vi alguns prefeitos. Quer que tu me diga o melhor dos teus 28 anos e o pior prefeito dos teus últimos 28 anos? Vê se bate pelo menos. Eu acho que a minha resposta vai surpreender as pessoas aqui. Então, eu acho que a nossa resposta é a mesma. Tu quer saber? Eu acho que a nossa resposta é a mesma. Mas vamos chamar o intervalo comercial, é jogo rápido, é num lá, outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 32 13 0163. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fono Audio Center atende crianças até ao idoso. Realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação e terapia fonodiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita. E também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação. Venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Caldeira, pior e melhor prefeito. Olha, sem dúvida nenhuma, com dois anos e cinco meses de mandato, entrando por seis anos de mandato, sem dúvida nenhuma, o pior prefeito é eu, Dom Chávez. Se fosse há dois anos e seis meses atrás, eu diria que seria Mauro Nazif. Olha, eu vou colocar aqui o melhor prefeito, que teve dois mandatos, mas eu vou colocar só o primeiro mandato dele. Não, não, também concordo. Viu como nós ia ser o mesmo? Concordo, Roberto Subir em primeiro mandato. Roberto Subir em primeiro mandato, Dom Roberto Subir. Porque o segundo foi desastroso. Desastroso, desastroso. Se descuidou. É, e tanto que é o seguinte, que ele quando foi eleito, eu não estava aqui, eu estava em Belém na época, e retornei, retornei para cá, votei inclusive nele no segundo, para a reeleição dele, mas foi uma decepção total, tanto que hoje nós somos inimigos declarados, eu e o Roberto Sobrinho, falei muito, muito, muito mal dele, como falo do doutor Hildo, mas, sem dúvida nenhuma, o melhor prefeito foi o primeiro mandato dele. E eu posso escalar o segundo melhor prefeito de Porto Velho, que eu costumo dizer que não foi Chico Lito S, não, tá, gente? Tem um cara aí que foi prefeito de Porto Velho, quando eu cheguei aqui, eu falo isso, muita gente acha que eu estou doido, mas é só a gente buscar dados lá atrás, sabe? O Guedes. É que eu não peguei o Guedes, eu peguei o Carlinhos Camurça. Para mim ele é o segundo melhor também. Então, assim, lógico, ninguém foi excelente, ninguém foi excelente, né? Ninguém foi o Jorge Teixeira para Porto Velho, né? Mas, é assim, digamos, o menos ruim são esses aí que a gente está falando aí. Não me arrependo, não. E 2020 tem eleição de novo. Dá tchau para ele, rápido. Caldeira, obrigada, tchau, e a vocês de casa, um até breve. Caldeira, daqui uns dias você volta com as notícias quentes, tá bom, meu querido? Eu quero voltar mesmo, Benito, não demora muito, não. Não, não, é... E a gente viajou muito, a gente se desencontrou. É, isso mesmo, é isso mesmo. Ah, eu quase morri também, né? Então, sabe o que é? Quase ruim, não quebra, como diria o meu final do pai. Graças a Deus que assim foi no meu caso. É. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos. Com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza. No próximo programa, foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. E eu te conto aqui com vocês.